Adrila e Jorge, nós estamos diante de um crime de opinião com absoluta e total e restrita certeza. Funciona assim, se você critica a tripartição de poderes, se você critica o autoritarismo do STF, se você critica o fisiologismo do Congresso, isso é logo interpretado como um golpe à democracia. Funciona assim, se você eventualmente faz uma calúnia, uma difamação, deveria haver o devido processo legal para te processar e, se eventualmente acharem culpa em você, você pode ou não ir ser preso ou pagar algum tipo de pena alternativa. O que o STF faz? Cria um inquérito ilegal, imoral, de fake news, de ataques democráticos, para exatamente poder prender sem o devido processo legal, poder perseguir, poder suspender contas por absolutos crimes de opinião. Você pode concordar ou não com o Aladu Santos? Em grande medida, eu discordo dele. Mas você exatamente tolher a possibilidade dele se expressar, de ganhar dinheiro, de aparecer, de sequer sair do país como foragido político que ele é. Ele é exatamente a possibilidade de um preso político por um STF que, eventualmente, persegue pessoas e solta bandidos. O maior criminoso da história da República é, hoje, o candidato à República, a presidente da República, solto por um subtremo tribunal inquisitorial que tem no seu candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que demonizou a maior operação de contracorrupção que existe na história do país. Agora, o princípio democrático, o Paulo Matias, ele pressupõe o radicalismo. É isso que eu não entendo. Um comunista que acredita na ditadura do proletariado, na verdade, é um fascista. Um comunismo é uma espécie de fascismo. Isso é muito claro na primeira emenda americana, isso é muito claro no quinto artigo da Constituição brasileira, que as pessoas não podem ser criminalizadas por ideias, por opiniões. Não há rigorosamente nenhum crime. Aí, o STF vai além. Não só criminaliza aqueles que eles acham que estão do lado do Bolsonaro, conservadores, por crimes contra a democracia, por criticarem as instituições, por criticarem as pessoas que estão nas instituições, como cria exatamente essa figura aleatória, absurda de milícias virtuais. Ou seja, se você, eventualmente, publica ou republica ou curte um comentário que seja do Alain dos Santos, você é considerado exatamente um criminoso. O fato é muito simples. Estamos numa ditadura togada. Pior, só para completar, Paulo, pior, isso é pior, com o apoio da mídia, que pega pessoas como fontes, que estão espionando essa ditatoga lá no STF, e coloca como espiãs, apoio da Folha de São Paulo, que fez de tudo um pouco, com a ajuda do STF, para proteger a fonte do Glenn Greenwald, que roubou material roubado, e coloca pessoas como fontes. Isso é terrível. É uma ditadura com apoio da mídia brasileira, em especial da Folha de São Paulo. Isso é horroroso contra um jornalista.